Não houve luxo, nenhum palácio, berço algum pra repousar Mas somente uma estrela no céu tão brilhante A todos mostrando onde estava o rei Cantai o Salvador já chegou, se cumpriu hoje o plano enfim Filho é do bom Deus, veio dar-nos vida e trazer a esperança E na manjedoura foi feito o seu berço O plano eterno enfim se cumpriu E virá todo mundo livrar do pecado E as chaves que libertam em suas mãos será Cantai o Salvador já chegou, se cumpriu hoje o plano enfim Filho é do bom Deus, veio dar-nos vida e trazer a esperança Cantai o Salvador já chegou, se cumpriu hoje o plano enfim Filho é do bom Deus, veio dar-nos vida e trazer a esperança Filho é do bom Deus, acabou de dividir Povos cantai Jesus nasceu, Jesus nasceu Povos cantai Jesus nasceu, Jesus nasceu Oh terra e céu Saltai ao rei Saltai ao rei E aí, gostou do vídeo? Dá um like Tem muito mais pra você assistir É só se inscrever aqui no nosso canal Tchau